Vanderson tem 35 anos, ele é casado com Marilena, também de 35 casal, tem dois filhos, tudo vai muito bem. Só que Marilena, essa senhora muito simpática, ela descobre que as companhias do marido não eram as ideais. Ela descobre que o marido começa a andar com pessoas que poderiam interferir no relacionamento dela com ele. Ela descobre que o marido tem foto dele aí. E aí, ela descobre que o marido começa a andar com pessoas que poderiam acelerar o processo de separação. Ela então fala, eu vou me separar de você, eu avisei que eu não queria mais que você andasse com esse tipo de gente. Ela vai morar nos fundos da casa de uma amiga e conhece um outro rapaz, que é o Aleph. O Anderson não aceita a separação, começa a perseguir a mulher. Com a ajuda do irmão, ele planeja um plano mortal. Ele planeja, ele planeja uma emboscada para acabar de vez, esse é o Wallace, o irmão dele. Eles começam a planejar algo que poderia por fim a vida de uma pessoa que inclusive não tinha nada a ver com a inquietação desse homem. Acompanhe comigo os detalhes na reportagem. Uma morte e duas pessoas feridas por causa do ciúme doentio de um ex-marido. Um ex que não aceitava o divórcio, ou muito menos aceitava que a ex-esposa se relacionasse com uma outra pessoa. A tragédia aconteceu pela manhã, por volta de nove horas. No momento em que ninguém esperava que o Anderson, acompanhado do irmão, fosse incapaz de cometer o homicídio. O Anderson Aquino, de 35 anos, chegou a casar com Maria Helena, moraram junto durante muitos anos. O casal teve dois filhos, um menino e uma menina. Durante o relacionamento, ele foi ficando desgastado por conta do ciúme doentio de o Anderson. Maria Helena não aguentava mais. Decidiu ter liberdade. Ele não gostava nem que ela saísse de casa. No início, era tudo flores. Eles se davam muito bem. Mas os anos iam passando, o ciúme ia aumentando e os problemas também. O crime aconteceu aqui, na casa da avó da Ingrid. A Ingrid, que é amiga em comum, tanto da Maria Helena, como do ex-marido dela, da Maria, o Anderson. Eles estão separados há três meses e aqui todo mundo sabia que ele não aceitava o novo relacionamento dela. Segundo testemunhas, ele com o irmão Wallace, o irmão dele que estava armado, eles estacionaram o Peru ali, na esquina dessa pracinha e vieram correndo. Segundo testemunhas, já chegaram atirando. E foi justamente no momento em que Maria Helena, acompanhada do Alife, do namorado, estavam subindo essa escada. Segundo testemunhas, o Wallace, o ex-cunhado de Maria Helena, chegou a apontar arma na cara dela. Na hora, a arma falhou. Depois, ele continuou atirando. E o Alife, o namorado dela, foi atingido com dois tiros. Ele ainda tentou escapar da morte. Ele fugiu, ele entrou aqui, na casa da avó da Ingrid. E lá na sala, ficou caído, ensanguentado. Chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Mas duas pessoas foram atingidas. A Ingrid, de 15 anos, levou um tiro na perna. E o namorado dela, que também tem o nome de Wallace, foi atingido com um tiro no abdômen. Os dois foram socorridos, estão fora de perigo. E nesse momento, já foram encaminhados para a delegacia para prestar depoimento. Ela chegou a registrar ocorrência contra o ex-marido. Medida protetiva, mas nem isso. Adiantou a tragédia que aconteceu exatamente aqui. E aí, na hora que ele estava saindo, eu falei assim, nossa, são eles? Ele falou assim, é, mas ele já chegou com a arma em punho. Falando, passa a chave do carro. E ele estava com a chave do carro. E eu fiquei na frente dele, e falei assim, sai, corre. E aí ele saiu, ele começou a disparar. E eu brigando com ele, joguei um no chão, caiu no chão, e o outro ficou disparando. E o Wallace, eu falei, sobe a escada. E eu vi só o vulto dele, mas jamais pensei que eu tinha atingido ele nas costas. Nunca imaginei, nunca. Quando o Wallace chegou atirando, acompanhado do Anderson, as pessoas começaram a correr com medo, tentando se livrar dos tiros. E aqui dentro você vai observar marcas de tiros. Olha aqui, na frente, você já vê, olha, marcas de tiros nas parede. Porque ele estava atirando em quem aparecesse na frente. E por sorte, por muita sorte, a Maria Helena não foi atingida. Porque ela em todo momento ficou na frente dele, evitando que o Wallace matasse alguém. Tanto que quando o Wallace foi atingido, ela nem percebeu. Porque ela estava todo o tempo em cima dele, dizendo, não faça isso, não atire em ninguém. E ela que estava na frente não foi atingida. E as pessoas que não tinham nada a ver com a situação, acabaram sendo baleadas. No caso, a Ingrid, de 15 anos, o namorado, de 23, que também tem o nome de Wallace, e o Alif. Eu não entendo até agora como que pegou aquele tiro no Alif. Não entendo. Não dá para me entender na minha cabeça. Porque eu fiquei toda hora em cima dele, com a arma, brigando com ele. Com a arma. Fiquei brigando. E do mesmo jeito ele conseguiu atingir. Eu não consigo. Ele desceu essa escada ainda para tentar se livrar da morte. Ficou caído aqui, ó. Nesta sala. Foi socorrido. Aqui mesmo ele chegou a dizer, fui atingido, fui atingido, pedindo ajuda. Só que já chegou no pronto-socorro, sem vida. Aqui dentro da casa, você consegue observar aqui na geladeira, ó. Marca de tiros. Por todo lado. O rapaz foi, já tomou um tiro, já correu para dentro da minha casa, já empaleado. Aí a minha neta, eu estava lá dentro com a minha neta. Aí a bala bateu na perna da minha neta. Na namorada dela. E quando eu fui para fora, o outro já estava voltando na minha sala, quase morto. Na verdade, foi tudo muito rápido. Foi tudo muito rápido. Foi tudo sem esperar. O caso aconteceu aqui em Osasco, na Grande São Paulo. Vítimas e testemunhas já foram ouvidas aqui na delegacia responsável pela área, porque a investigação já iniciou. Nesse momento, a polícia procura Paulo Anderson e pelo irmão Wallace. E alguns parentes acreditam que eles possam estar escondidos em uma clínica de reabilitação em Juquitiba. Porque geralmente, quando eles fazem alguma coisa errada por aqui, é lá que eles se escondem. A polícia está atrás. E a esperança agora da família é que os dois sejam encontrados e que a justiça seja feita. Maria Helena também espera que o Anderson seja preso, porque ela está preocupada com o filhinho que ele levou depois do crime. E eu preciso que meu filho volte, entendeu? Porque eu não sei a maldade dele para me atingir mais uma vez. Você está aqui falando comigo, é um milagre. Sim, com certeza. Com certeza, porque teve uma hora que ele engatinhou a arma na minha cara e não disparou. Com certeza. Ah, mas falhou. Falhou. Falhou.